Olá, tudo bem? Quero falar sobre esse capacete de segurança para trabalho em altura que você pode utilizar no seu dia a dia, depois da linha. Eu considero esse tipo de capacete muito mais adequado, até mesmo se você fosse olhar pela questão ergonômica, porque ele tem essa jugular de três pontas que prende muito bem e o seu capacete fica completamente bem acoplado na sua cabeça. Ele tem a catraca aqui atrás também, que você pode fazer a sua fixação melhor. Porém, aqueles tradicionais como esse aqui que eu tenho, ele tem esse formato e a jugular é uma fita somente que você põe embaixo do queixo e apesar de ter a catraca de fixação aqui, ele não fica muito bem apoiado na sua cabeça. Fica apoiado, mas qualquer movimento brusco que você faça ele vai cair. E esse aqui, realmente, ele não tem esse problema, tá? Então, eu considero muito bom. Esse tipo de capacete, a única diferença, além da carneira, né? Que é isso que prende, que está embaixo do casco do capacete, também é que ele não tem a aba frontal, somente isso. Na própria embalagem do produto, você consegue verificar já algumas informações importantes. Então, sempre leia as embalagens. Aqui ele vai te dizer qual a classe do capacete. Aqui que eu comprei, eu comprei ele para uso geral, não é para trabalho em eletricidade. Se caso você atue em eletricidade, você teria que comprar com uma classe adequada a esse risco, ok? Mas, de maneira geral, ele pode ser utilizado em uso geral, como diz no próprio manual, tá bom? Bom, eu não estou fazendo propaganda aqui da marca, né? Porque eu não sou patrocinado por marca nenhuma. Eu compro, eu adquiro esses IPIs e eu faço esses reviews para você, porque você pode utilizar no seu dia a dia, num DDS aí, num treinamento da sua empresa e até mesmo em casa, ok? Essas são as características ideais. Eu também tenho esse óculos aqui, numa visão, que eu posso simplesmente colocar por cima do meu óculos de grau e eu fico aqui totalmente protegido. Então, se eu fosse numa área industrial, numa área de risco, numa área operacional, que eu precisasse usar um óculos de segurança contra impacto, um mil de grau não é adequado. Porém, eu colocando esse por cima, eu estou totalmente protegido, ele está bem apoiado aqui, não ficou nenhum vão. Aí, ó, vocês podem perceber. Então, o que eu fiz? Eu busquei no mercado um óculos ampla visão, que fosse de um tamanho que sobrepusesse o meu óculos de grau. Então, quando eu estou fora de uso, eu coloco ele aqui, né? Ele fica bem aqui, ó, acondicionado e está aqui, ó. Precisou, eu ponho por cima do meu e posso trabalhar tranquilamente, tá bom? Uma opção para você. Isso aqui dá para você andar de bicicleta, dá para você subir uma escada, dá para você fazer espelologia, né? Acessar cavernas, enfim, esse capacete é ideal para tudo isso, tá bom? Espero que você tenha gostado dessa pequena dica. Eu chamo de drops, né? Que seriam pequenas pílulas de conhecimento para ajudar você a se manter saudável e seguro. Espero que você tenha gostado. E se você não é inscrito no canal, agora é hora de se inscrever, ativar o sininho e compartilhar na sua rede social. Beleza? Vamos junto! Beleza? Beleza? Beleza?